Vídeo novo se iniciando, rapaziada 4h30 da manhã Tô indo embora pra São Paulo Falou, pai Tô gordinha que veio de suplemento, bora Tamo indo, correria total Já vou chegar em São Paulo produzindo Deu pra descansar um pouquinho Vou descansar mais um pouquinho no aeroporto O aeroporto de Vitória da Conquista aqui Então é isso, galera Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal Que tá fortalecendo Que tá fortalecendo nas visões, nos likes, nos comentários É nóis, mano Bora fortalecer, bora chegar junto E bora bugar tudo, mano Chegamos Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo a rastro multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Seis horas da manhã, cinco e quarenta Pega a visão ainda Aeroporto de Vitória da Conquista Seis horas da manhã Correria total, faz Oito horas da manhã Acabei de pousar no aeroporto de São Paulo Aeroporto de Guarulhos, né Tô indo no sentido da minha casa Correria total Já vou iniciar o dia já produzindo Já vou iniciar o dia Pega a visão Acompanha aí, galera Esse é um dia bem produtivo pra nós Terça-feira, galera Tentar iniciar a semana aqui Corrigindo tudo que eu errei Nesse final de semana Já entrou no foco aqui, ó Peguei aqui na casa Será que os caras estão no foco? Acabei de ganhar da Frigobis aqui, ó Eles viram o vídeo O que mudou pra nós aqui, ó Linguiça de frango Filé de peito de frango, véi, ó Peguei a visão Três quilos, véi Frigobis aí somando Rapaziada que vende linguiça aí Se você estiver precisando de linguiça Dá uma força, Félix Vamos ver que os caras estão no foco aqui Vamos ver como é que tá A reladeira, né, véi Umas horas Os caras acham que tá dormindo, véi Nove e dez Puta Tapioca, tatero Um franguinho aqui Xuxo, tatero Cadê o arroz? Nem o arroz tem, véi Tem o arroz aqui Tem um pouquinho Não ia dar pra hoje, não Tá bem que afirou o bicho Vamos ver se os caras estão dormindo Não vai Não vai Só vai I vai Vamos ver se os caras estão dormindo Tiveras Acabou ser Tiveras 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 Quisas Tiveras 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 Os caras estão dormindo igual criança A vista aí Coloquei um sofião A vista ficou top Acho que vou ter que colocar a cortina Então chegou os francão aqui pra rapaziada Aqui no Tecla Pra fazer a vistoria do Celtinha Toda vez que tem que passar o nome Tem que passar na vistoria Eu não sei os outros estados Eu nunca Detran de outros estados Mas aqui em São Paulo Necessita isso E a vistoria dessa vez É pra pegar a segunda via Do recibo de compra e venda Não sei se eu falei aqui Mas eu encontrei o antigo dono do Celtinha O Celtinha tava no dono dele Tava no nome dele E vou ficar muito feliz com esse Celtinha no meu nome Não vejo a hora de estar no nosso nome Celtinha mais amelha Eu não sei por que Mas eu sou fã desse Celtinha Acho que ele é G1 Geração 1 Então as outras gerações Particularmente Eu não vejo muita graça Sou fã desse Celtinha E olha o que a Auto Super fez com nós Top pra caralho O banco aí mudou tudo E tá turbo Vamos ver no que dá isso aí O laudo foi reprovado Porque tá em aro 17 Olha que frescura Aiada do Detran Agora eu vou ter que ir Arrumar umas aro 13 Pra poder passar no laudo Porra mano Olha que bica Que situação nada a ver Agora eu vou ter que ir Pra pegar um aro 13 Vim aqui passar na vistoria Depois legalizar aro 17 Que bagulho foda mano Ninguém vê isso né galera Aí ó 2 mil reais Pra pagar os adesivos O cara já vem cobrando Correndo aí ó Quanto ficou pai? 2 mil né Olha aí pai Gravar que a galera Vem te pegar aí Tô zoando Fala aí o cara Que mais gasta em adesivo aí né Eu tô burro Tá fortalecendo ou não tá? Demais Se não estaria aí como Tá com nós Confere lá pra mim Com essa crise hoje Porra dá uma assistência pra nós lá Nem loja de surf fazia isso faz? Não faz não Os caras tapam duros até nisso Hoje loja de surf não faz mais E aí Carro de surfilma essas paradas Também tá correndo Caído Toguro aí salvando pai São os youtubers Ô youtuber né É nóis pai Tamo junto E aí tem aqueles lados né Caralho Toguro não manda colante pra mim Mano Se eu falar pra você Que eu gasto dois mil reais Só foi o que eu vou mandar Fazer novo aí mano Eu gosto de colante Colante na minha vida tem Uma puta história Sabe Tudo na minha vida tem história né Eu era moleque Tinha uma marca de tênis Chamada Plasma Outra Kicks Eu não tinha condição de comprar Mas eu tinha condição De ter um e-mail E mandar lá no site Eu tinha uns cem e-mails Porque toda vez que você Se cadastrava no e-mail Você ganhava um colante É a coisa mais importante Da minha vida Tipo assim mano Eu era moleque Pobre e louco Era quando eu recebi Essa cartinha Com essa colante aí né mano E disso Primeira oportunidade Eu fui no Love Story Eu vi o colante lá do Love Que é companhia das antigas Começamos ali mano Distribui o colante pra galera Mão a mão E eu não perdi mano Esse lance Essa Não ia falar humildade Mas sabe Essa Essa parada De querer mandar colante Pra galera mano Mesmo tanto onde eu tô hoje Não precisava fazer isso tá vendo Mas eu faço porque eu gosto E me sinto vocês aí Recebendo um colantezinho nosso E eu falei Eu vou falar pra vocês Valorize esse colante aí mano Tem um puta valor Monetário Tem um puta valor sentimental Valor monetário Porra Vocês podem até achar Cada cartinha Sai mais ou menos aí Uns 3, 4 reais Eu mando mais de mil cartinhas Pro mês Então Mas o valor sentimental Que eu sinto mano É muito maior Que esses 4 mil reais Tá ligado Então mano E na hora de ajudar Fias Não tem né mano A hora que o atleta Vai aí na rede social Falando Puto Toguro não me chamou pra casa Toguro é isso Toguro não me ajuda Então acompanha aí galera Lembra que eu postei o vídeo Falando que o meu celular Tava zoado mano Parece que levou um tiro mano Tô até com medo De cortar o dedo aqui Porque aqui é vidro né velho Pega a visão Como esmagaram o meu celular Ninguém deu satisfação de nada Quebraram Nem sei quem foi Na real Só falaram Quebraram Toguro Você foi da voltinha de moto Seu celular tá quebrado E entra em contato comigo galera Tempo do iPhone mano Pega a visão Assistência técnica aqui Tatuapé mano Bairro perto da nossa quebrada aí Eu nem sabia da existência Dessa parada mano Tempo do iPhone né E eu vi que é de uma rua famosa Aqui no Tatuapé né velho Nossa Olha o derrota Parece um mendigo velho Aparece o mano Do Game of Thrones lá Aquele cara Que pegou fogo na cara Não liga Olha isso velho Meu Deus Ainda bem que eu ganhei uma xijota dele né O bichão tá com óbvio Então eu trouxe aí pros caras avaliarem né Ver se dá pra arrumar Dá pra consertar Conhecer a empresa né Quem particularmente eu não conhecia Mas eu vi que os caras tá na estrutura hein Como que é o nome daquele cara Do Game of Thrones Que jogaram fogo na cara dele O cão lá Parece o cão velho É alguma coisa lá do Pô você não vai entrar na loja não né Você vai assustar os caras velho Dá um real Pô mano Comeu lá alguma coisa? Correio Desse lado Então vamos ver qual é aí Mas será que tem jeito isso aqui? Ah negão Disseram que sim Você conhecia essa loja aqui? Não, mas é bonita hein Bonita então E ela tá até o teu pé velho Já vai querer comprar o negócio do cara? Isso o que? Você não compra e vende o negócio? Não Não Isso aqui não Não vale a pena? Não é que não vale a pena É que eu não tenho conhecimento do mercado né Tem coisa também Vamos ver qual é esse que tá pra arrumar Tem jeito isso aqui pai? Sim Opa Aqui a gente vai trocar carcaça E a tela né É tranquilo isso aí? Tranquilo, tudo original Peça original Uma hora de serviço mais ou menos vai estar perfeito Caraca que eu vi que a mulher vai trocar a bateria troca na hora não? Tudo na hora, a vítima ainda tinha serviço Caraca velho É isso aí né pai E você tá há quanto tempo aqui trabalhando com isso? Aqui mais ou menos trabalho com isso há uns 3 anos mais ou menos Aqui a loja já tem, completou um ano em julho desse ano É uma pergunta meio óbvia né Mas se eu trazer o Samsung aqui você não vai ver? Por encomenda a gente não tem peça né A produtora é ainda mais o... O especialista... A especialidade é Apple Só Apple Então Macbook, Apple Watch iPad 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 iPhone 3, 5 Qualquer um? Todos Então é isso aí rapaziada Eu vou deixar no celular Eu particularmente falei que eu não conhecia a loja Vai ser um experimento aí Apesar de dar 3 anos aí no ramo né Falta divulgação, tá com nós agora né Vamos divulgar essa parada E é isso, vamos ver aí como ficou Literalmente tô com medo até de cortar meu dedo aqui Saber não é vidro? É vidro é vidro Se eu quiser acompanhar o serviço dá pra acompanhar aí? Tudo na perspectiva Caraca, é ele que vai trocar? É ele Você manja rapaz? Fazer isso aí de boa? Fazer isso aí de boa? Fácil Caraca, é bom o bichão mesmo aí É isso aí rapaziada Os caras especialistas em Apple aí Você que tá com algum B.O. de Apple Ao invés de ir pro centro Rapaziada aí ó Troca de tela iPhone 7 Vende aparelho também pai? Você não falou nada rapaz Vende aparelho também? Vende aparelhos novos, semi novos Caraca rapaziada Do Itapura Vou deixar tudo certinho Whatsapp, Instagram Só brota Caraca, zerado hein Nossa, e vai tudo isso de novo? O que que vai do meu celular? Nada? Plata, essas coisas Mas isso aí o que que tem? Isso é bateria, todos os componentes Caraca, vai ter que trocar tudo isso? Trocar tudo Mano do céu, que B.O. que os caras me arrumaram véi Caraca Caraca, não é simples não mano Pensei que era simples Pensei que era só Trocar a tela, sei lá Como é que eu trouxe o lugar certo véi? Os caras por aí enfiam qualquer coisa né? Tudo bem? Os caras por aí enfiam qualquer coisa É louco O pessoal recondiciona que é uma porcaria Porque aqui dentro existe uma bobina Que é onde faz o carregamento de indução Então se você troca esse vídeo você acaba danificando essa peça Porra, vivendo, aprendendo Vamos ver o que que os caras vão fazer aí Olha com quem nós toca de novo aí, pai Vê esse clipe, vai sair ou não vai, pai? Vai sair, se você quiser E aí na Santa Cruz e Gereza os caras te trombou? Já trombou, os caras eram todos fãs seus Já uns seis caras falaram e eu tô burro Caraca, mas você já esqueceu a música que nós vai gravar? Pode não, é desse jeito, ó E de Berking vou passar, vou passar na sua rua Pilotando na jata e ela jogando a bomba de XJ Vou passar e vou passar na sua rua Pilotando na jata e ela jogando a bomba E aí, pai, você assistiu o vídeo do moleque aí? Ô, paixão, ó Vai botar, será que sai clipou ou não sai? Vai botar, vai... Oxe, explodiu Explodiu já E aí? Explodiu Vendeu algum celular aí? Vendemos, oxe, tá bombando Agora vai vender mais, pô, essa caixa é sua aqui, ó Aí, ó Rapaziada, trouxe 30 coqueteleiro, ó Que vocês comprarem aí pra ajudar de brinco pra rapaziada Aqui? E colante novo aí, ó Aqui não precisa comprar nada, só dar pra rapaziada Só que é o seguinte, pai Você vai dar... Primeira coisa Eu trouxe um pré-treino pra galera experimentar Você vai dar a coqueteleira com duas doses de pré-treino, pai Pré-treino lançamento aí, ó Só que você vai ter que tomar agora dois Opa, é agora É agora? Pra ficar bruxo Tem que pegar água gelada pra nós lá? Agora Vou buscar Vai tomar também, pai, pra ficar feliz ainda? Lógico Vamos Vou ficar bilade É o seguinte, rapaziada Tamo aqui no Davi Cell É isso mesmo, pai? Isso mesmo O que que tem barato hoje aí? Tem o Xiaomi ainda? Vem aqui, que aqui tá na promoção tudo aqui, pai Tudo que você quer, pai, explodindo Olha lá, tem um i9? Tem O i9 tá aqui Ele aqui é o... Deixa eu ver, pai Bandido da situação Segura Dá pra vender quanto pra molecada aí? Pô, 1.700 Só aqui Deixa o WhatsApp, endereço Vem Chama, pai Chama! Então, a primeira você vai ter que passar pelo teste do pré-treino Seguinte, rapaziada Deixei 30 coqueteleira Se você quiser vir aí fechar No celularzão Tamo na Santa Figena Vou deixar o endereço certinho E tem dozinha aí, mano E tem aí, mano Tem um bom menino na rua, MC Watch Vai bombar esse nome ou não vai, pai? Vai bombar, se Deus quiser, MC Watch Pode trocar o bequinho pro Hornet, pai Inicia lá E de Hornet eu vou passar E de Hornet eu vou passar E vou passar na sua rua Pilotando na Jata Que é lá jogando a banda de XJ Vou passar Vou passar na sua rua Vai bombar, hein, pai Já tem a motoca Já tem a Visu E tem o moleque aí pra estourar Falta o quê, pai? Você quer estourar, pai? O que você quer mudar na sua vida? Fala aí Qual que é a chance? Vou dar uma casa pra minha família, mano Zero mesmo? Você falou quem te ajudou aí no começo, pai? Quem me dava uma atenção pra mim era a minha avó, né? Que apareceu Mas ela tá olhando pra você, pai Ela que fez esse encontro aí, velho Relaxa que vai o baú e vai... Vai vir clipão, mano Nível conduzir, ó, pai É, porque vitorioso é o homem que tem fé em Deus Vai lá, pai Tá com fé ou não tá? Então já vamos aí meter a dosezinha aí, ó Pra treino em Sunnit Tamo junto É o dia inteiro jogando isso aí, pai Nós chegou e nem deu moral pra nós, né? Nem conhece Quis comprar jogo e deu moral pra você? Caramba, pai Tá de growth aí, ó É, nós Tamo junto, ó Tem jogo de... Xbox One de luta aí? Qual que você tem? Cadê o vitor? Xbox One, rapaziada Vou levar pra rapaziada da casa, ó Resident Evil 2 Devil May Cry Tekken 7 Esse aqui a galera já sai rica, já? Como é que esse cara vai vender jogo assim, viado? Ele quer ser o seu sócio, sabia disso? Vai... Será que dá certo? E aí? E aí, Mohamed Vai aí Mano, tem rota, mano Ele era um cara socialista, tipo assim Ele não ligava pra dinheiro Hoje ele tem iPhone E quer comprar todos os negócios da face da terra, pai Ô, vem, Taguro Vem com nós fazer reflexão aqui também É jogo barato Vai entrar de sociedade com ele? É... Vamos ver, né, Mohamed? Que eu vou melhorar o movimento pra ir E aí? Melhor o movimento Eu vou ganhar o que nisso? Eu vou ganhar o Nabo, né? Vai ganhar, sim Vou ganhar? Vou melhorar o movimento Esse mesmo se... Vai... Vamos ver o que você vai ganhar do Mohamed aí Tem colante aí ainda? Hã? Tem adesivo pra rapaziada? Tá louco? Trouxe mó bolo, pô O Lois vai ter adesivo, colante, pré-treino, tudo Pegou o jogo e levou Acabou a camisa também? Ah, tá zoando, porra Tá vendendo então, derrota Ele tá vendendo, velho Então, rapaziada Precisou de jogo O Bro tá aí no FIFA Games É só pegar uns joguinhos pra rapaziada jogar Lá da casa Tá convidado pra você conhecer nossa goma lá, pai Nossa, satisfação Na realidade, vamos gravar um clipão lá Alguma coisinha, algum take lá Não sai É só não Não, essa música aí já Essa música aí que já vai Alguma coisinha E a outra parte lá não só quebrada, pô Sucesso Sucesso Rapaziada Vem aqui dar uma notícia muito foda pra vocês, mano Primeira empresa que se chegou junto Nessa parada de computador, mano Tamo na luta faz tempo Tô postando nos meus stories aí no meu Instagram, né E a ROX, mano, empresa de energético aí chegou junto com a gente, mano E falou o seguinte Você viu o e-mail, né? Viu? Você também viu E aí, Toguro? Sua? Vamos ajudar os Tiola Sala Gamer E mandou um valor pra gente fazer a aquisição do computador Será que nós achamos o PC aí? Vamos achar Vamos achar, na verdade a gente deu uma procurada e achamos o melhor preço aqui da Santa FG, né? Os caras bateu uns orçamentos e vamos ver lá Vamos ver a máquina aí Eles deram o valor pra nós, fala de? Cinco a um, mano O ROX, mano, chegou junto com nós aí, pai Vamos ver se nós achamos o PC aí Na real já achou, né, cara? Você viu aí? Eu vim aí Vê, porque não adianta a gente andar pra caralho, né? Pra tentar achar o computador antes O Mohamed vai comprar a loja dele? O Mohamed, sim Cara, não tem site, fala os trampos dele O cara não tem site O Mohamed não é vendedor, porra A primeira que ele fala é enrolado Tá jogando, né? Tá jogando e ele fica jogando E não entende a língua Não entende a língua, fala mal Não tem site, não tem venda na OLX, Mercado Livre Você vai investir lá, pai? Todo problema dele é oportunidade pra quem faz aquisição Você vai vender a XJ pra nós ali e você investe lá? Vamos ver, vamos ver Vai depender dele, né, cara? Vamos ver o PC primeiro Vamos ver o PC primeiro Isso aí, pai, que você desenrolou pra nós? É A bem informática Quantas vales você rodou? Umas 15 Pra mais Bateu o preço aí? Essa daqui bateu de todos A gente trouxe aqui 5 orçamentos Vai parcelar pra nós? Vai parcelar, será? Vai parcelar em 12 vezes, né, caralho? Mas é assim, né, mano? Mas é pobre e louco, caralho Mas aí, deu pra eu pegar um PC, dois, três A gente precisa de uns 5 lá, né? Começamos com um PC A gente vai testar, né? Mas vai sobrar daquele valor, né? Vai, sobra, sobra E aí a gente já vai montar o trato de figuração Vamos ver se... Então é isso aí, rapaziada Fechamos aqui na AB Informática Loja 16, Santa Efigênia Você nem viu... Que número é aqui, pai? Você imagina? Aqui é o 355, né? 355, loja 16 O menino não veio te encher o saco, foi? Veio, fiz o melhor preço da Santa Efigênia pra ele, viu? Caraca, esse é meu funcionário aí, ó Aí é Muito obrigado, Fernando Meu empresário aí Tá até comprando loja da Santa Efigênia O menino não tacou, mano É Trabalhando, né? Fiz o melhor preço da Santa Efigênia Máquina Game O melhor custo-benefício pra ele Do jeito que ele queria Tá pronto aí, já? Tá pronto, vamos lá pegar Dá pra mandar pegar lá, só a gente Ó, pai, tá já ágil, hein, pai? Ah, mas é mais rápido que pé na longa, cara Essa que o nosso computador veio? Aeeeeee Oi... não... Que placa que é essa, moça? Abre um tratamento, cara! Essa é uma RTX 2080 Ti 11 GB É Streaks Roda Streaks É a mais... Top, top, top pro mercado Caraca, isso aqui roda tudo Roda Essa aqui roda todos os jogos Pra quem joga Quem trabalha renderização, tudo Caraca Pra acompanhar ela, o que seria uma placa de mãe boa? Ó A gente tem bastante opção Tem ASUS Dá pra ver aí? Mano, não é que eu sou rico, mas quando eu era pobre Eu ficava vendo as caixas Olha, mano Caraca, essa é pesada, hein Nossa, mano Posso ver o que tem dentro? Meu Deus, mano Fica a vontade E se algum seguidor nosso quiser De outro estado, você manda no melhor preço aí? Mando Negocia no WhatsApp, dá atenção pra eles? Vou te dar o número do meu WhatsApp Ou a gente manda, faz o Mercado Livre Caraca, que placa linda, velho Tem até um olhinho aqui dos dois Esse aqui é tudo RGB, tudo acente Caraca Quanto vale assim, sem chorar, né? Essa sem choro, 1.600 Caraca É uma das melhores placas que eu tenho aqui no mercado Meu Deus, e essa placa sem chorar, sem negociar, sem nada? Sem chorar? Dá pra fazer ela 6,900 Nossa, vou comprar Hornet, pai O que você faria com o seu SPA agora, pai? Nossa Funcionaria o nosso clipe, né, pai? Sucesso, fazer isso Ele deu uma travada porque o pé treino tá bugando ele Tá se coçando Tá coçando ainda O negócio tá coçando o pé Coitado, meu Então é isso aí, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Rolando aqui na... Por que AB? AB é o quê? AB é o nome da nossa filha Ana Beatriz Ana Beatriz, é isso aí, rapaziada Loja 16 O nome da minha é Agatha Beatriz Agatha Beatriz Qual é esse menino aí, moça? Você conhece ele? Ele? É Ele é puxador Pode vir aqui na São Pigeiro Que é o melhor puxador que eu tenho Ah, é puxador que chama Se o seu trabalho é puxador Fala pra ela Até... Até o mês que nós vamos ser puxador Depois nós vai ser o quê, pai? Aí a gente vai ser artista Vai ser MC Vai ser MC Acompanha esse vídeo Que você vai ver a história desse menino aí, ó Se Deus quiser Amém Aí, mano Olha o Leandar Olha o Leandar dele, pai Nós vai ter uma loja aqui, velho A Derrota já vai te patrocinar Pra puxar a galera aí, ó Aí, amor Fazer parceria, né? E olha o que nós vai sortear aí No nosso Instagram, rapaziada Um blusão, mano Esse blusão veio de onde? Da placa mãe? Que que é isso? É da ASUS Caralho Nem você tem, né, pai? Nem eu tenho Tem que saber Seguinte, um é meu GG Só porque é oficial da ASUS, hein? Você não tem, pai Eu achei assim Se rolou duas Ali não vai pensar em mim Não, não Uma só sorteia Vou sortear uma Outra é nossa, rapaziada Aí, tá no canal Sai nesse vídeo Vou sortear pra vocês aí Tem Instagram? Tem Instagram Por que ela se grava Segui no Instagram dela? Ó, é nóis Já veio com o monitor já, Delato? Você vê, né? É o melhor monitor O primeiro PC da Casa Maromba Tá aí, Felice Placazinha, ó Essa é a placa de vídeo LX 580 Placa mãe ASUS O... Sabe que o primeiro curso que eu fiz, mano? Foi montagem, manutenção Fazer a FATEC Tecnologia da informação 34 por vaga Pesado 34 por vaga Ah, é diferenciado, hein? Se formou? Não Mó treta se formou É o meu primeiro curso, velho Eu lembro até hoje Passei com 18 anos na FATEC Eu era inteligente Você passou na onde? Na U Formado? É Que curso? O pior? Quantos por vaga era? Não Apenas por vaga era fraca Era fraca Doze, né? Nem se ponha também, caralho Mexe com nós E aí? Quantos likes? Eu tenho Caralho Caralho A maquinazinha bonita, hein? Nossa Já dá pra jogar jogo hoje? Lógico Já tá montado Caralho Já liga pra nós aqui Primeira máquina do mano Glória, mano Primeira máquina aí Nossa Chama Sucesso Caralho É só colocar vídeos em vídeo aí Desde o mano Chama, filho Já vamos jogar hoje Tá bom Colorido e que nem que eu gosto Top, hein? Ela já veio com três fãs Três RGB Tem até monitor, pai Nossa Acho que o monitor eu vou abrir em casa, não é melhor não, pai? Você quer abrir pra mostrar pra nós aí? Não Quer abrir lá? Eu mostro lá Senão a caixa vai no transporte Chama aí, galera Eu vou deixar WhatsApp, Instagram Tudo aí que vocês quiserem vir Você garante o melhor preço do Santa Efigéria Garanto o melhor preço do Brasil Como que é o seu nome? É a B, não? Fernanda Fernanda, vem com nós, galera Vem procurando, fala que é do Toguro Vem na Fernanda Porque o tiozão acho que não vende não, pai Vem na Fernanda aqui Que ela é boa vendedora, não é não, pai? Desenrolada Então só chama Rapaziada Fui ao centro Voltei O que você fez aqui? O que você fez aqui, mágica, pai? Tá novo Caraca, rápido, mano Zerou, falas Olha, voltou zero Comprando uma pulseira Falas, ó Não sou gay Mas eu curto essa bandeira aqui Nada contra E tem essa aqui também Curti pra caralho Vende acessórios de tudo aqui Tudo Apple Watch Tudo Celular Capinha Película Tá botando película aí Isso aí é o que? Um Macbook Macbook Fazer o Google Atenção também Caralho, iPhone, Apple, mano Só traz aí, rapaziada Vou deixar o endereço aí Aqui é rua Tá pura 1270 Pode ter algum WhatsApp Pra eu deixar aí pra galera? Tem o WhatsApp da loja Eu vou deixar aí pra vocês, galera O WhatsApp Só chama aí a galera Procura quem aqui, pai? Pode ser o Luiz O Fábio A galera aqui Só brota Vai lá pro aí do Toguro E dá um desconto pra galera? Opa É nóis Tamo junto Ó o primeiro PC aí, galera Da sala gamer aí As peças dele O Paca Mãe A ponte Processador E o notebook E o Tela O que foi, pai? Tá na dieta aí? Os dois aqui Tão maquiados e tudo No foco aí Sentiu gente A dieta aqui também O meu coach Tá aqui comigo Os dois aqui Muito fracos Pra ruxarinha Toma um Descobizinho De psicótica Ai, tô passando mar O corpo Eu fui lá Agora coloquei Dois de psicótica Um dois de proibido Um dois O meninão foi comigo Contenando ser de São Paulo Chegou na metade Pô, mano, vamos embora Não tenho metade mais não, cara Negão, a realidade sua É diferente Aqui é pião Não, mas a conversa aqui é a seguinte Não é ladeira Não é aeróbico Não é nada É o prêmio Não que vocês são fracos Hoje eu vou envenenar o meninão, pai Hoje eu vou envenenar você Começou já Começou já Já Ainda não O dele ainda não Hoje vai ser o primeiro treino dele Não, mas é o seguinte O Toguro mandou um negocinho ali pra mim Os caras já Tadinho assim A concorrência Ó, ar Ficou louco O que o Toguro mandou pra mim Olha lá, rapaz Quis descobrir a todo mundo Eu falei, o Toguro já tá no Eu sei lá 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 Mas daqui 20 dias Nós vai sair sacada Eita, pai Sacada Daqui 20 dias Daqui 20 dias Sacada, viado Vamos ver daqui 20 dias Quem tá, velho Tem várias, hein, pai Como é que você achou essa aqui? Essa aí Eu acabei de testar Tem que botar mais aí, rapaziada Epa Aprendeu a jogar já? Já Isso é essa aí, pai Só cortando unha, né, viado Tem que ligar aqui, porra Não colocou atrás, não? Tá baixando aí, pai É isso aí, rapaziada PCzão Primeiro PC da sala gamer aí Rodando, ó Felizão pra caralho A galera tá aí toda, aí, ó Olha, que porra é essa na cabeça, viado Essa aqui é a tiara Agora, essa aqui é a minha diferenciada Pra homem, entende? É, nada Essa porra é de De tchola Vai comprar aquela, Beto O que? Volta aí, volta aí Volta aí, pai Parece, hein, velho Porra, rapaz Bora, precisa treinar? Bora, vai ter gengibre, viu Hoje, pai Esse é o seu primeiro treino Baito ou guru, pai Já vou passar o treino de costas Pra você hoje Demorou Demorou? Partiu? Partiu Tô finalizando o vídeo, galera Tá rolando um sorteio Lá no meu Instagram Valendo Um Apple Watch E um Vape, velho Serão dois ganhadores Um Apple Watch E um Vape Pra concorrer Só marcar um amigo no comentário Pode marcar quantas vezes você quiser E seguir A House of Vape Paraguai Que fortaleceu aí Nesse kitzão Sorteio limpo Sorteio honesto Tá rolando lá no Instagram Tamo junto Queria agradecer a todo mundo Que tá junto com a gente Lembrando que eu só postei O vídeo anterior Pra galera da EBTV Não roubar meu conteúdo E eu não perder a visualização Fideliza dando like Tamo junto Sorteio pesado pra vocês Que vão lá no Instagram Fideliz Tchau 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 Tchau